Direto da redação Um grupo de universitários, de alunos do curso de medicina, esse pessoal estava acompanhando um jogo, uma partida de vôlei feminino, eles são alunos da Unisa, em São Paulo. E esse pessoal apareceu os seguintes, nus, ou seminus, em cenas de masturbação. Isso viralizou pelas redes sociais, de forma que a universidade anunciou a expulsão desses alunos. Vamos compreender aqui na reportagem Leandro Martins. A Unisa, Universidade Santo Amaro, informou que vai expulsar os alunos do curso de medicina, já identificados, que ficaram seminus durante jogo de vôlei feminino. Em nota publicada nesta terça, a instituição afirma que tomou conhecimento do caso nesse domingo e que repudia o comportamento dos estudantes envolvidos. Tudo começou quando alunos de medicina da Unisa, que faziam parte da equipe de futsal da universidade, praticaram atos obscenos durante uma partida de vôlei feminino, em competição esportiva entre universidades, em abril deste ano. Nas imagens, que foram divulgadas em redes sociais no último fim de semana, cerca de 20 homens aparecem correndo na quadra com as calças abaixadas, simulando uma volta olímpica, enquanto tocam suas partes íntimas. A ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, postou mensagem nas redes sociais, em que classificou o episódio como absurdo. Não é aceitável que, num jogo de vôlei de mulheres, estudantes de medicina, futuros médicos, usem de misoginia o Ministério das Mulheres. Tomará todas as providências cabíveis necessárias para se apurar os fatos. O ministro da Educação, Camilo Santana, também lamentou o episódio. É inadmissível o comportamento de qualquer pessoa, um ato como aquele. Principalmente partindo de jovens alunos de universidade, que querem ser médicos, de cuidar das pessoas, um comportamento positivo. Camilo Santana ressaltou que a Unisa vai ter que informar quais providências foram tomadas em relação ao caso, sob pena de abertura de procedimento de supervisão e adoção de medidas disciplinares contra a instituição. A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para identificar todos os suspeitos dos atos obscenos divulgados nas postagens. A Associação Médica Brasileira, em nota, repudiou as atitudes dos estudantes envolvidos no episódio. A entidade afirmou que o exercício da profissão exige conhecimento técnico aliado a respeito e ética, e que essas pessoas não estão preparadas neste momento para exercerem a medicina. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. A Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Obrigado.